Fala galera, nesse vídeo nós vamos ver jogadores de Elden Ring derrotando bosses com personagem level 1, que é o level mais baixo do jogo e ainda mais sem tomar dano. E os bosses são os que eu já enfrentei no jogo até agora e os que eu mais sofri. Eu ainda não assisti os vídeos, então a gente vai assistir agora junto. Vambora! O primeiro boss vai ser o Magit, o primeiríssimo. Esse vídeo tem um minuto, gente. Um minuto, como assim? Não dá nem muito pra saber o que ele tá usando, porque essa língua aqui eu acho que é o que? Russo, gente? Essa língua aqui? Eu acho que é. Ele deu todas as bufadas possíveis. Já acabou. Gente do céu. Meu Deus, que absurdo essa build. Um ataque. Tô chocada. Vamos pro próximo. Esse aqui é o Godric. E esse caboclo aqui, ele tá usando uma adaga. Uma adaga de sangue. Ele tá com a facecam aqui, só que ele não tá falando nada, né? Ele tá totalmente concentrado. Ah, como assim ele saiu desse ataque? Gente, uma coisa que eu não consigo fazer nesse jogo. É tipo, tem algum... Não, ele não tá usando parece nenhum talismã diferente ali. Ele tá usando só o talismã de Radagon, né? Aqui, dois talismãs. Tem algum talismã que, tipo, aumenta o pulo? Porque eu vejo os caras matando, tipo, esse aqui. Ele pula lá na cabeça do bicho. Eu não tô contra ele dar esse pulo. Eu não tô alcançando essa altura. E ele bate lá na cabeça do bicho, gente. Como assim? E ele decorou os movimentos desse boy muito bem, cara. E aí, galera, ele deu até um sorrisinho. Gente, ele deu uma coisa na perna dele ali, né? Um ataque na perna e deu pra dar um críticozão, um visceration, como é chamado no Bloodborne. Não, e esse personagem dele? Rosa. Gostei. Vamos pro próximo. Soldado Draconiano de Noxtella. Ai, gente do céu. Esse boy me passou ódio. Um ódio tão grande. Ele tá usando uma... É tipo a estrela da manhã lá de Dark Souls 2, né? Essa arma aí. Tá usando em duas mãos. Não, e os caboclo eles vão pra humilhar, né? Eles vão só de tanguinho. Esse cara é muito gaiato. Gente do céu. Olha o tamanho. Olha. Ainda faz graça, gente. Ainda faz graça. Ele vai nos pezinhos. Olha a cara desse maluco. Gente do céu. Só nas canelas do boy. Gente do céu. Olha isso, cara. Só nas canelas. Gente, como assim ele conseguiu escapar desse ataque? Ah, o boy caiu, gente. Olha só. Olha só. Ah, também. Um tanto de pancada dessa na canela. Olha. Fazendo graça de novo, gente. Gente do céu. Esse cara é muito louco. Gente, a frieza desse jogador aqui de Elden Ring. Meu Deus do céu. Uma pessoa dessa não tem nem coração mais não. Como é que pode, gente? O cara pular tranquilão, de boa. Como se fosse um passeio no parque. Lá o boy soltando raio pra tudo quanto é lugar. E o caboclo lá de boa. Ai, gente do céu. Eu nunca vou conseguir ser assim, não. Fazer desse jeito. Não tem condições. Caraca. Caraca. Nossa, eu pensei que desse ele não escapava. Gente do céu. Eu fiquei nervosa. Eu fiquei nervosa por ele. Gente do céu. Eu pensei que daquele ataque ele não escapava. Pra mim, esse aqui é o caboclo mais bravo que eu vi até agora, viu? Tu é doido. Ele ainda abriu aqui, ó. Level 1. Tal. Gente, o link de todos esses canais desses vídeos que eu tô vendo vai ficar aí na descrição, tá? Do vídeo, caso vocês queiram ver depois. Caramba. Renala. Rainha da lua cheia. Esse eu quero ver, hein? É aquelas explodidas que ela dá. Os caboclos jogando livre pra todo lado. Eita, menino. Só uma pancada na cabeça com esse taco. Olha. Ai, Radiant. Gente, tá sem buff nenhum. Só com... Com esse taco na cabeça. Gente. Ai, Radiant. Tomate. Erra. Gente, eu fico muito encabulada que ele não levou nem um livrado na cara ainda. Ah, Radiant. Caraca, ele ficou embaixo esperando a mulher cair. Ih, minha filha. Já era. Toma ali. Toma ali. Gente, agora eu quero ver a segunda... Segunda parte. Que é a segunda parte aqui, meu amigo. É invocação vindo de tudo quanto é lado. O Hc é grande. Ah, Radiant. Fui pra costinha. Errou. Caraca, você quer pegar. E agora? E agora? Ela vai explodir, não vai? Ele vai... Vai ficar longe. Eita. 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 Ai, Josh. Ela não chamou as invocações ainda, né? Toma ali. Ai, Josh. Gente, parece que se ficar perto dela, dando um arrocho nela... Olha. Estunou. Toma ali um visceration. Ai. Parece que se ficar perto dela, dando um arrocho nela, ela não chama as invocações, né? Legal. Fica a dica aí, hein? Caraca. Eita. Uai, eu não entendi. Ele caiu, mas ele não levou dano? Vocês viram? Vou voltar. Vem aqui assim, ó. Ele vai cair. Quer ver? Ela vai dar um... Vai jogar ele... Ó. Mas ele não perdeu um pingo de HP. Por que será? Toma ali. Muito bom. Isso aqui, pra mim, vai ser o mais absurdo de tudo. O mais absurdo de tudo. Donzelas sequestradoras. Nossa, gente. Como é que... Caraca. Nossa senhora. Nossa. Como que não pegou aquelas duas rodas, gente? Ele passou entre meias, duas rodas, assim. Nossa, a magia aí também é lascada demais, hein? Essa magia aí é boa. Ele tá usando duas armas. Ai. Gente do céu. Como que ele desvia, assim, com maestria desses ataques? Meu Deus do céu, cara. Não, um já foi, né? Detalhe. Ah, se vem. Ai, caraca. Ai, Jancho. Tá aqui, pra mim, foi o mais absurdo até agora. Eu não sei se é porque eu fui o mais sofri até agora nesse jogo. Acho que um dos que eu mais sofri. Nobre da pele divina. Tá só com a katanazinha ali na mão. Ah, Jancho. Tirou 800. Toma ali. Caraca. Como que ele desviou desse ataque? Cara. Nossa. Oi, o Perry. Oi, o Visceration. Mais de mil de dano. É, Jancho. E a internet carregando. Eita, lasqueira. Vai explodir. Toma ali. Nossa. Caraca. Gente, imagina quantas horas esse caboclo não deve ter morrido aqui, gente. Ele já colocou um anúncio ali já, antes de acabar o vídeo. No próximo vídeo. Matando os bodes de Dark Souls. Caraca. Esse caboclo deve ter morrido uns bilhões de vezes pra poder aprender os ataques desse bicho. Isso aqui é aquele povo lá de Kaelid lá. É aquele duo lá de pão de guarda fúnebre. Nossa, esses bichos são muito insuportáveis, cara. Caraca, ele pulou lá na cabeça do maluco. Ele comeu uma carninha exaltada, hein? Pra aumentar o ataque físico dele. Caramba. Esses que matam de dois, assim, eu fico muito encabulada, gente. Porque é muito difícil, cara, não levar dano. Olha. Deu um stun. Eita. Quase que não dá tempo ele sair. Quase que ele levou uma marretada na cara. Eita, Jancho. Eita, Jancho. Olha, ele pensou um pouquinho ali em qual que eu vou... Toma ali. Mas depois que um vai, gente, é mais tranquilo. Caraca. Eita. Ai, Jancho. Ai. Ai. Gente do céu. Esse aqui eu acho que é o que mais tá demorando, né? Mas também são dois, né? E esses bichos têm muito HP. Caraca. Nossa, ele tá só girando em volta do caboclo. Tem que tomar muito cuidado, né? Porque ele tá cheio de lava aí, já. Eita, lasqueira. Ele joga magia, joga fogo, joga tudo quanto é trem. Esse bicho é muito difícil, gente. Corre, doidinho. Ai, Jancho. E ele usa, ele usa dois, dois... Dois negócios de pedra nas mãos, né? Nas duas mãos. Ele já tava com as duas ao mesmo tempo. Pronto. Maluco é brabo. Avatar pútrido. Aquela árvore nojenta que fica lá em Kailid. Que eu sofri demais. Deu-me nível. Olha, gente. Caraca, ele aprendeu muito. A bicha... Não. Caraca, velho. Ele tá só na maldade com o machadão. Machadão em duas mãos. Gente, ele vai ficar só nisso até matar o bicho. O bicho pula... Olha, gente. Deu um estruzão. Aí, ao invés de dar o crítico lá na frente, ele dá um monte de ataque. Tira mais, porque esses ataques são muito rápidos. Caraca, velho. Ela deu uma giradona e não pegou nada nele. Gente do céu. Gente, essa pessoa que tá jogando isso aí não é normal, não? A pessoa dessa não é normal, não? Como é que a pessoa consegue fazer uma cor dessa? Meu Deus. As almas... As almas tá ali, as runas. Eu nem se preocupo mais em pegar, porque não tem nada ali mais, certeza. Ai. Caraca. Venho, como é que pude? Ui. Meu Deus. Toma ali mais um pé, ui. Ai, Josh. Ai, tá. Só mais uma. Só mais uma. Não, gente. Esse aqui pra mim, nossa, top demais. Acho que foi o que mais controlou a esquiva aí. Tu é doido. Wyrm de magma. Esse aqui é um dos bosses mais difíceis que eu achei de enfrentar, porque ele é muito grandão, gigantão. E o espaço é muito pequeno, cara. Olha o que ele fez. O bicho girou e ele girou junto. Passou por cima do rabo dele, assim, ó. Caraca. Gente, olha isso. Foi parar na cabeça do bicho. Gente, esse jogador aí... Estunou. Já estunou o magma. Gente, esse jogador aí não é normal, não? Tem que ser estudado esse caboclo bem aí? Olha isso, cara. Foi parar em cima do boss. Meu Deus. Gente, como que pode? Estunou de novo. Mas também tem que aguentar, meu amigo. Porrada em cima de porrada o tempo todinho. Quando estuna, ele dá vários ataques. Ele não dá o carregadão. Ele não dá o crítico. Olha isso, cara. Imagine quantas vezes o cara não morreu, gente. Pra conseguir fazer esse negócio desse jeito. Perfeito desse jeito. Nossa, gente. Tu é doido. O passarinho do meu ódio. Olha o bicho nojento. Nossa, mas eu morri demais com esse passarinho, velho. É o pássaro fúnebre lá de Kaelid. Ele tá usando... Caraca, ele esquiva muito bem, velho. Olha isso. Nossa, já estunou. Ele usou uma marreta, gente. Só na cabeça, olha. Deu um carregadão na cabeça. Um de pulo, um ataque de pulo na cabeça. Depois deu o crítico ainda. Deu tempo. Caraca, velho. O passarinho rei tá sofrendo. Toma, de passarinho. Ai, que gratificante o cara ver isso aí. Toma, tí. Gente, só na marretada, meu amigo. Tu é doido. No último vídeo aí do canal, gente. Eu sofri tanto, tanto, tanto pra esse caboclo, gente. Companheiro da lâmina negra. Que eu matei ele do jeito covarde. Eu não consegui matar ele, enfrentar ele cara a cara. Vamos ver aqui esse caboclo que matou ele no level 1 e sem tomar dano. É muito absurdo, gente, isso aqui. Tá dando todos os buffs possíveis. Eita, já acho. Vai com porretezinho. Ai, gente, ele tá usando a cinza de guerra chamada juba de leão. Ui, já estunou. Três ataques. Dois mil novecentos e quarenta e oito de dano nessa espada dele, cara. Acabulei. Nossa senhora. Ai, gente, esse ataque é lascado demais. Nossa senhora, é ridículo esse ataque aí. Nossa. Ai. Toma ali. Uma. Duas. Mais uma vai estunar. Três. Ai, gente. Que satisfatório. Toma ali na cabeça. Dois mil e duzentos de dano. Tu é doido. Que dano é esse, gente? Tomou a manazinha. Pegou o porrete. Toma ali. Caraca, velho. Ai, gente. Do céu. Tu é doido. Nossa senhora. Gente. Toma ali. Mais uma na cabeça. Eita, Josh. Cara, ele usa a cinza lá pra estunar. Com esse porrete dele aí. E aí, ele usa outra espadona forte. Mais forte. Pra poder dar o dano na cabeça. Gente do céu. Cara, que absurdo. Esse caboclo aqui não é normal, não? Meu Deus. Como é que ele conseguiu desviar de todos esses ataques? Cabulosíssimo, gente. Cabulei. Cabulei. Serão. Cabulei mesmo com esse caboclo aqui. Esse caboclo aqui não é normal, não? Ele deveria ser estudado. Agora, vamos ver a luta do Radan. Flagelo estelar. Level 1. Sem tomar dano. Ai. E ele não vai invocar ninguém. Caraca. O maluco é muito doido. Tem um negocinho de sangue ali. Aquelas bolinhas vermelhas ali, ó. Gente. Aqui embaixo. Do lado inferior esquerdo. Olha as flechadas. Gente. Só no torrent mesmo pra conseguir, né? Esquivar disso aí. Gente. O caboclo entrou com 89 mil alma. 89. Como? Meu Deus. Como tu tem coragem, doidinho? Tu vai perder isso tudo. Gente. O caboclo é corajoso mesmo. Ele toma um negócio aí, gente. Esse negócio aí deve ser bom. Eu não conheci item, né? Eu não peguei ainda, não. Dá um buffzão nele. E as espadas dele é de sangue. Ah, muita caraca. É de perca de sangue. Parece. Caraca. Veio. Nossa senhora. Gente do céu. O Radão não consegue nem ver ele direito. Caraca, moleque. Gente. O maluco é doido. Ele ou eu tá usando duas armas. Escudo pra quê, meu amigo? Esquiva. Esquiva. E a perfeita. Gente. Foi ligeiro demais essa primeira transformação aí. Tu é doido. Não tem pra ver o Radão direito. Caraca. Eu consegui. Gente, eu jurava que esse meteoro ia acertar ele. Gente, o caboclo gosta do perigo, né? Ele ficou pertinho. Ele podia correr pra longe. Gente do céu. Olha, ele demonstra os status. O caboclo é brabo. Derrotar o Radão em 1 minuto. 1 minuto e 57 segundos. Fabuloso. Jogam demais. Tu é doido. Quem gostou desse vídeo, deixa aquele like pra ajudar. Se não for inscrito, se inscreve aí no canal. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau. 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 E aí